Baruch Hashem Shalom, shalom a todas A palestra será breve, né, porque é festa e eu descobri, depois de muitos anos, que em festa você não pode ficar querendo pregar para o ano todo as pessoas querem comemorar e também hoje eu estou com a pressão um pouco alta desde manhã cedo então meu ritmo hoje vai estar mais lento do que o normal e a pedido do roxo também, a gente deve ser breve bom, está ali, Hanukkah, vocês estão vendo aqui, né Hanukkah, é Raghah Hanukkah, né, festa da dedicação, a palavra Hanukkah ela significa mesmo dedicação e aí no contexto é dedicar alguma coisa a alguém que é o templo de Israel ao eterno, ao seu verdadeiro dono amém? dedicar o templo de Israel a Hashem isso não é pouca coisa uma coisa nós temos que aprender com o nosso povo imagine você, vou dar uma metáfora para você agora você constrói uma casa, aquela casa é tudo, é seu sonho é tudo de mais importante na sua vida alguém vai lá profana quebra, toma de você e aí você tem a oportunidade de recuperá-la reformá-la, limpá-la e de repente você fala bom, este dia será o dia que eu vou comemorar todos os anos só que passado um tempo essa casa é tomada de você e é destruída qual é o normal? é você parar de comemorar a dedicação de algo que foi totalmente tirado de você mas o nosso povo não para não parou continua celebrando no dia 25 de Kislev o dia que o templo foi devolvido ao seu verdadeiro dono amém? senão é pouca coisa isso são princípios e valores que a gente tem que aprender quantas pessoas tiveram uma fatalidade de acontecer uma coisa muito ruim perder um ente querido na data de um aniversário e você fica estigmatizado aquela data você não consegue comemorar está aí uma boa reflexão para nós será que a gente deve focar mais nas tragédias do que nas bênçãos do que na vida então pode passar o slide por favor está aí a a estatueta né de Antíoco Epifânio Antíoco IV Epifânio esse camarada esse camarada ele não começou assim tomando tudo tirando a liberdade religiosa do povo de Israel não ele começou dando liberdade cobrando ali um imposto aqui, outro ali só que Roma domina os sírios e começa a pedir impostos muito alto aqui que os sírios fizeram vamos cobrar dos judeus que está sobre o nosso domínio então eles aumentam a taxa de imposto levando o nosso povo à miséria quando o nosso povo se agitou para derrubar para com um um incontentamento né um descontentamento devido àquilo tudo então ele começa a afligir tirou a liberdade religiosa que era tudo de mais sagrado para o nosso povo proibiu que se adorasse ao eterno proibiu o Torá tirou a leitura da Torá tirou o Shabat tirou o Fest tirou Luas Novas e para piorar profanou o templo do eterno colocando uma estátua de Zeus e sacrificando porcos lá dentro imagina aí para o nosso povo zeloso se deparar com uma situação desta aqui no ocidente é muito difícil passar isso passar esse valor porque aqui muitas vezes o pão vem com a mortandela a pessoa tira a mortandela e come pão o judeu não é assim não foi criado assim né e de repente sangue de porcos no altar do eterno só que esse camarada aqui o nome dele como está aí é amado pelos deuses né Epifânio e um historiador chamado Polébis o chamou de Olouco Epimanes fez um trocadilho com o nome dele o chamando de louco porque os camaradas pegavam a família de judeu né ó toma um banquete aí de porco aí eles se recusavam e ele matava trucidava matava os filhos diante da mãe e aí é só você ler os livros de primeira e segunda Macabeus que vai ter toda a história lá uma das mais terríveis que o nosso povo sofreu está ali contido ali vamos passando perigo interno o Roshi aqui até falou né da helinização o perigo que o nosso povo sofreu é dentro desse caos né surgem aí os traidores os judeus helenistas os judeus que aceitaram os favores dos sírios da cultura greco que estava sendo implantada que resolveram adorar os outros deuses sacrificar os outros deuses e estes judeus helenistas eram que apontavam as famílias que não se dobravam que não se rendiam então é na hora do aperto que você vê né quem são seus irmãos quem não são e Exuor falou que nos últimos dias irmão se levantaria contra irmão por quê? por conta da aflição eu digo que a aflição vai ser a peneira vai ser o termômetro hoje é fácil pegar a tora e vir mas no tempo da aflição no tempo que a sua vida correrá risco né eu digo que hoje a gente briga por picuinhas porque nós temos tempo nós temos liberdade na época da aflição que os talmidim os discípulos do machia estavam lá correndo risco de morte eles não tinham tempo para brigar por causa de ponto de vista era notícia chegava ó Francisco foi assassinado ali na praça aí eu viro para o outro vamos aí aí houve o que? a unidade mas depois quando o o imperador permitiu o culto de novo aí teve tempo demais para brigar por causa de ponto de vista começou as picuinhas e esses judeus helenistas entregaram muitos judeus fiéis ao eterno bom o sumo sacerdote chamado Yohanan ele ele foi deposto do seu cargo e em seu lugar foi promovido seu irmão já helenizado Yasson ou Jason no 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 inglês né então imagina que esse sumo sacerdote tinha um irmão traíra para falar um português claro o próprio irmão dele entrou no lugar dele porque aceitou sacrificar aos ídolos pode ir passando por favor árvore velha por que que eu chamei de árvore velha porque no final da sua vida quando você é fiel ao eterno no final da sua vida você não tem muito a temer a única coisa que o judeu teme é perder o Olan Rabah perder a comunhão com o eterno e esse senhor esse ancião que era Corhem o nome dele ali Matitiah Rubem Yohanan Corhem seria Mateus filho João sacerdote esse camarada a partir dele que tudo isso aqui que nós estamos fazendo hoje partiu do espírito de coragem de obstinação que o eterno deu a esse ancião quando os jovens faltam neles a a a força o vigor o eterno levanta esse ancião e aí eu escrevi ali e destaquei o pavio do espírito de coragem aceso nele a luz deve ser acesa primeiramente em nós não adianta simbolicamente metaforicamente acendermos essa ranuquiá ou a própria menorá ela tem que ser acesa dentro de nós toda aquela aquela revolta foi Davi contra Golias de novo mas o pavio foi aceso nesse ancião ele foi chamado vamos passando um slide que eu ganho tempo e olha só pra você saber o que aconteceu na cidade de Modim de acordo com Flávio Joséfo Yohanan teria feito um ato heróico soldados pagãos levantaram o altar e obrigaram o velho edeposto sacerdote Yohanan a sacrificar os deuses ele se recusou e um judeu helenizado aproximou-se dele para sacrificar tipo assim me dá a faca aqui que eu sacrifico não precisa dele sacrificar esse esse ancião tomou agarrou esse judeu helenizado e o matou e ali começou uma batalha ferrenha eles foram se proteger em penhascos e ali começou as investidas e através desse ancião que ele era um macabeu vamos passar para entender macavi no hebraico ou macabi depende se você vai ler como beite ou veite a letra macavi quer dizer martelo nós podemos fazer aí uma analogia que este ancião ele foi o martelo do eterno o eterno é o supremo juiz o eterno bateu o martelo acendeu a chama da resistência no ancião e para quem gosta aí um pouco de guimatria de sod os cabalistas gostam muito né macavi se você pegar cada letra dá o acrócio de micamorra bailim adonai exatamente quem é como tu adonai o eterno levanta uma família de um sacerdote fiel e ele se recusa ele prefere morrer a dar mal exemplo para a geração mais nova quantos valores nós temos que resgatar nesta festa não é verdade pode passar por favor bom ele já era ancião e ele estava ali já preste a morte né o eterno o recolhe e ele passa esse espírito da luta da resistência para erudar a macavi Judas o macabeu ou traduzido Judas o martelo e Judas o macabeu continua ali a revolta né a revolução que o pai estava promovendo e luta até o final pode passar por favor em 25 de que eles levem de 3595 ou 165 antes da era comum que isso tudo acontece aí eles vencem vencem e o que que eles fazem lava o templo tira aquela imundícia tira aquele sangue de porco tira a estátua de Zeus dos ídolos promove uma grande limpeza no templo e o mais importante de tudo por isso que eu coloco ele lá ó festa da dedicação do templo o foco deve estar aqui porque ali é que aquela casa foi novamente endereçada ao dono dela ao eterno a menorá foi acesa novamente mas junto com a menorá todo o serviço prestado ao eterno então o foco houve os na verdade os milagres das luzes nós não podemos atestar historicamente a gente recebe por tradição né mas uma coisa que não pode ser atestada historicamente não quer dizer que não tenha ocorrido então como o Orocho falou nós temos aqui um grande milagre do eterno que ratificou tudo o que ele veio fazendo mas na verdade esse pavio foi aceso no coração dos macabeus dos martelos o eterno por um lado ele é o juízo os macabeus foram o martelo do juízo do eterno contra os sírios contra o paganismo contra a profanação bom pode passar por favor cerca de dois séculos depois não chega a dois séculos Yeshua e o Hanukkah vamos ler esse versículo ele tem muito a dizer celebrava-se a festa da dedicação Hanukkah em Jerusalém era inverno e Yeshua estava no templo caminhando no pórtico de Salomão e o Hanan João 10, 22 e 23 tem muita coisa para se extrair só desse versículo primeiro dois séculos praticamente dois séculos depois eles estavam celebrando qual festa? então eles continuaram ano após ano até os dias de Yeshua celebrando em 25 de Kislevi Hanukkah segundo aonde era celebrada a festa? por uma questão óbvia é lá que o templo estava fincado era qual período do ano lá? bate com o relato histórico do livro de 1º e 2º Macabeus então a Brit Hadashah historicamente corrobora um outro livro histórico que para a igreja católica é um livro canonizado para os evangélicos não para o judeu também não é canônico mas é um livro de suma importância porque é um livro judeu não é verdade? é acima de tudo um livro judeu e Yeshua estava onde na ocasião? no templo no mesmíssimo templo que tinha ocorrido aquilo tudo e ele caminhava pelo pórtico Salomão aqui eu fico pensando o que Yeshua devia estar pensando? teologia especulativa agora né? passado presente futuro eu não tenho dúvida pensando em tudo aquilo que havia ocorrido aquela revolta a vitória o milagre as luzes lembrando dele porque tudo testifica ele no cristiano a gente falava que tudo é cristocêntrico eu não sei falar essa palavra em hebraico machi não dá eu não sei falar a gente vai ter que aportuguesar machia vai dar no mesmo então tudo é messiânico tudo é messiânico mas ele também também com certeza estava pensando para o futuro de que aquilo tudo ali seria destruído e eu não tenho dúvida que ele estava pensando e refletindo porque ele passeava pelo pórtico de Salomão pode passar por favor Yeshua caminhava pelo mesmo tempo a pergunta pertinente no contexto há uma pergunta ao machia e a pergunta tem a ver com o contexto até quando nos deixará em suspense se é você ungido o machia diga-nos abertamente Yohanan João 10 24 seria Yeshua para os judeus do seu dia o que Judas Macabeu tinha sido para a geração anterior é aqui que está a questão da pergunta ele estava em profunda reflexão naquele 25 de Kislevi Yeshua andando lá e eles meditando na vitória de Judas a família que o senhor levanta para ser machia dos seus dias e se é tu o machia diga-nos abertamente iria Yeshua se levantar contra o poder pagão opressor e ser o cumprimento da expectativa de Israel restabelecendo a monarquia da vida que em Jerusalém e governando lá para sempre era esta a expectativa de deles ao perguntar se ele era o machia passar obrigado a luz do mundo muito embora Yeshua fosse o messias prometido de Israel ele é o machia e nós testificamos isso ah inclusive eu tive em Rio Grande do Sul fazendo um casamento judaico onde eu fiz questão de ir porque era um judeu sefaradita que conheceu Yeshua através de um sonho o eterno se revela o seu povo da sua maneira se é povo dele o eterno mostra o eterno e isso é o que está acontecendo em Israel nós temos relatos de rabinos que em sonho e visões encontraram-se com o seu machia e eu fiz questão de ir fui até levei até o estreio talit Baruch Hashem ele usou o meu branco um judeu sefaradita e foi lindo então embora ele seja um machia ele não proporcionaria a libertação dos romanos mas ele providenciaria a libertação do pecado e da morte através da sua morte e ressurreição isso você vai achar no livro de Romanos 5, 6 ao 11 e 8, 1 ao 3 Yeshua não estabeleceu um trono em Jerusalém naquela época mas em Jerusalém seu senhorio e reino foi proclamado e a mensagem se espalhou para todas as nações ao longo de todos os tempos vamos ler juntos o que está em Atos 1, 8 mas recebereis a força do Espírito do Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia Samaria e até os nós estamos aonde? nós estamos no Brasil dando testemunha desse cumprimento ele se assentará no trono de Davi hoje ele está assentado no trono de seu pai mas ele há de sentar no trono de Davi porque é pra isso que ele veio sem tomar mais tempo vamos passar bom, última slide é só uma é um reforço ó eterno acenda a luz da tua menorá em meu coração é esse espírito eu quis dar um pouco de panorama histórico pra vocês entenderem o que estão celebrando mas que o eterno acenda hoje se você fizer uma oração sincera pai traga o vigor a gente tem que ter espírito de coragem se eu olhasse hoje eu estou passando mal minha pressão está altíssima se eu olhasse pra mim hoje eu não estaria aqui eu tinha falado Francisco passo a bola pra você mas nós temos que ter coragem coragem temos que enfrentar desafios e está a história não só dos macabeus mas o povo de Israel sempre foi vitorioso enquanto estiveram do lado do todo do todo poderoso do tudo o eterno não é forte ele é a força ele não é sábio sábio podemos ser eu e você ele é a sabedoria então o eterno ele é inespremível inexpressável o eterno é indescritível por isso que ele não aceita uma forma humana ele quer habitar em mim em você ele quer que nós o representamos e essa comunidade aqui tem essa responsabilidade de representar ensinar pra você como o Ruxo falou tem gente da presbiteriana batista maranata católico nós estamos apresentando a vocês as festas que foram tiradas de nós com uma teologia da substituição substituir Israel pela igreja sendo que a igreja deve ser enxertada em Israel celebrar as sete festas do eterno com a premissa que foi tudo cravado no madeiro olha os princípios que estamos resgatando então no mais que o eterno abençoe a cada um de vocês coloque a chama do pavio aceso no seu coração nós uma vez compusemos uma canção que as crianças cantavam assim acenda em mim a tua menorá acenda em mim a tua menorá que o eterno possa acender em nome de Exô agradeço o privilégio a honra a oportunidade que o eterno abençoe a todos muito bom eu falo que toda festividade que nós temos nós temos várias festividades que não não nos deixa descansar o Mochê estava falando ali Francisco pressão alta a gente sai dentro do contexto as festas bíblicas irmãos não deixam a gente parar a gente tem a festa daqui a um dia a gente já está preparando para a peça você vai para a peça de peça você vai para a festa de Pentecoste de Chavuot de Chavuot você está preparando para a Cicota de Cicota você pensa de Hanukkah e a festividade cada festividade ela tem um significado por trás não adianta nada nós olharmos essa essa linda menorá aqui que nós tentamos conseguimos finalizá-la faltando uma hora para começar a festa essa linda Hanukkah Hanukkah aqui para que fala de uma dedicação do templo novamente e não dedicarmos o nosso é o que Mochê estava nos ensinando não esqueça que nós somos a carta e o cheiro suave de quem? do nosso Mashiach de Yeshua Jesus o nosso Messias nós somos essa carta irmãos este mundo que aqui está este mundo que nós estamos visualizando nós precisamos aprender se é a luz deste mundo e o sal dessa terra com a Torá do Eterno com a palavra do Senhor nos nossos corações creiam creiam que a luz de Hanukkah que a dedicação de Hanukkah pode se concluir pode se concretizar na vida de cada um de nós que o Eterno possa te abençoar